No vídeo de hoje eu vou bater o recorde mundial, vou construir um gabinete com o maior número de ventoinhas possíveis Tá fazendo bastante barulho aqui de vento e o vento é forte aqui atrás Vamos ver se um gabinete com dezenas de ventoinhas instaladas fica mais geladinho Mas antes vamos fazer um teste com outros computadores E depois vocês acham que um computador com dezenas de ventoinhas instaladas vai ficar mais gelado ou não? Antes de a gente colocar o máximo de ventoinhas em um gabinete, lembrando que o gabinete é o que eu vou construir Porque o máximo no gabinete deve ser o que? 10, 15, isso é pouquinho A gente vai construir com mais de 50, eu que vou construir o gabinete Mas antes disso eu queria testar um gabinete convencional, com ventoinhas na quantidade convencional Com a temperatura que nós temos para conseguir comparar com o gabinete construído por mim Com muitas ventoinhas e bater o recorde do Guinness Book Nem sei se tem o recorde do Guinness Book de máximo de ventoinhas Estamos aqui então com um processador, a AMD Ryzen 7 5800X Tem 16 GB de memória, uma placa mais X 570 Ouros Estamos com uma placa de vídeo RTX 3080 Bom, a gente vai comparar a diferença de temperatura principalmente em processador e placa de vídeo Ambos os testes a gente vai estar com o cooler do processador ligado no dissipador de calor do processador Placa de vídeo tem 3 ventoinhas na placa de vídeo, então as ventoinhas da placa de vídeo eu vou manter E eu vou fazer o teste agora no seguinte O gabinete com 5 ventoinhas em volta, soprando e entrando o ar por aqui E saindo o ar por trás e por cima E depois eu vou desligar as ventoinhas do gabinete para testar como vai ser Bom, vamos então para os testes com o gabinete e as ventoinhas ligadas no gabinete convencional Agora que os testes primários estão feitos, chegou o momento da gente bater o recorde do Guinness Book Mano, se tiver eu quero muito bater esse recorde porque vai ser muito legal Bom, como você já deve imaginar não existe um gabinete por aí com mais de 10, 15, 20 ventoinhas, sei lá Então a gente vai ter que construir nosso próprio gabinete Inclusive eu já construí ele e desenhei um gabinete convencional quadrado Que tivesse o máximo de ventoinhas possíveis dentro de um tamanho ok Podemos dizer que o tamanho do meu gabinete é tipo um ultra tower Porque ele já é bem grande e tem muitas ventoinhas Eu mandei fabricar no corte a laser e cortar em acrílico E aqui está as peças para confecção do meu gabinete com super ventoinhas Mano, tem muita coisa aqui, a parte da frente, a parte de cima, essa é a parte de trás Só as tampas laterais tem 16 ventoinhas, caralho, é muita coisa E agora faltou o protagonista, peraí Calma que caiu algumas pelo caminho, já já eu pego Mas aqui nós temos pela minha contagem 62 ventoinhas Sem contagem de placa de vídeo e a que vai no processador, no colher do processador A dificuldade agora é parafusar, que vai ser um processo bem cansativo e chato E organizar todos esses cabos Ah, tem ali mais uns muitos adaptadores Vamos começar a montar essa belezinha E não me pergunte porque eu tenho mais de... e tem mais guardada Tantas ventoinhas aqui no estúdio, mas eu tenho, eu estou há anos guardando isso Bom, está montado, é bem grande Rafa, é enorme, é um ultra tower realmente Eu vou começar agora na parte que a gente vai ter uma certa paciência Porque é instalar 62 ventoinhas nesse gabinete Eu vou começar pelas tampas Porque é onde tem mais ventoinhas para pôr E adaptar, ligar os adaptadores Ver a quantidade de adaptadores, se o que eu tenho vai dar Eu acho que vai, mas vamos ter que ligar E aí depois a gente começa a fazer o case em si Então, bora fazer isso agora Rafa, você vai me desculpar Mas dois parafusos está bom, né? Dois parafusos por ventoinha já segura bem, né? Não precisa de quatro parafusos, né? Pô, não vou ficar aqui uma eternidade Aí, Rafa Olha o paredão de ventoinha Isso aqui seria ficar mais legal se as ventoinhas fossem RGB todas Imagine, Rafa A gente fez uma cotação, galera, para comprar ventoinhas RGB Das mais baratas Para montar esse gabinete só com ventoinha Só de ventoinha, passava dos 3 mil reais Para poder fazer isso Então aí eu acabei desistindo, Rafa Falei, não, melhor usar as que eu tenho guardadas mesmo Só que se você está montando o seu PC Seu PC, obviamente, não usa 62 ventoinhas E aí você pode comprar ventoinhas RGB Deve comprar ventoinhas RGB Que fica muito mais legal E uma quantidade menor O preço, obviamente, é possível você comprar Inclusive eu vou deixar ventoinhas disponíveis Ventoinhas RGB, ventoinhas boas Aqui no YouTube Shopping Esse vídeo está sendo apoiado por YouTube Shopping Então aqui do lado esquerdo do vídeo, numa sacolinha Ou embaixo aqui no ver mais Em alguns momentos do lado direito do vídeo Vai ter os produtos que eu recomendo para vocês Então vocês vão ver produtos direto pela plataforma do YouTube Então você vê o produto, vê a descrição dele Se encaixa ou não no seu PC Você consegue ver tudo lá direto pela plataforma do YouTube Sem sair aqui do nosso vídeo Fechou? Então dá uma olhada aí Valeu, YouTube Shopping E agora, Rafa, vamos montar a outra lateral Fazer a mesma coisa Agora eu estou começando a organizar os fios A gente vai ter aqui muitos fios Então eu preciso organizar esses fios Ligar em adaptadores Porque eu vou ligar tudo na fonte de alimentação Porque se eu for ligar na placa mãe Vai sobrecarregar pra caramba a placa mãe E não é o que a gente quer Então eu vou ligar na fonte de alimentação Todas essas ventoinhas Eu vou pedir pra galera comentar Qual a necessidade de um PC com 62 ventoinhas É, por que que alguém faria isso? Mas só vale resposta errada Ah, só a resposta que não faz sentido É verdade, verdade Comenta aí Só a resposta que não faz sentido Pra quê? Pra quê? Porque não tem realmente um motivo plausível Não existe Se você falar pra mim Pô, o motivo é X Não existe esse motivo Motivo plausível não existe A gente precisa saber qual é o motivo disso aqui Rafa, já terminei as tampas laterais Mano, eu queria muito ligar já pra ver o resultado Mas eu vou aguentar também a ansiedade junto com vocês Vamos agora montar Na verdade colocar as ventoinhas no case No gabinete Vamos ver como vai ficar Pera aí que nós já vamos Mano, quanto mais eu coloco ventoinha Mano, eu olho pro lado Tem os buracos vazios Aí eu falo Mano, tem que mais ventoinha pra pôr Não acaba, velho Na frente, galera Eu acho que a gente vai colocar uma ventoinha colorida Eu tenho algumas aqui Eu não tenho muita ventoinha colorida sobrando Mas eu tenho alguma Então se na frente a gente conseguir colocar colorida Bem, e qual que é o fluxo de ar aqui, Rafa? Vai entrar ar e vai sair ar pra trás Embaixo também entra ar e sai ar em cima Aqui essas ventoinhas estão pro outro lado do gabinete Porque aqui vai ter uma tampa lateral empurrando o ar pro hardware E saindo lá por trás o ar quente Rafa, isso aqui, mano É 10 minutos ligado O PC vai tá com tanto pó Mas tanto pó É 10 minutos ligado isso aqui Mano, você já era É o recorde de ventoinha e de poeira também Exatamente Isso aqui vai ser o acúmulo de rinite O PC rinite é o nome desse PC aqui Bom, Rafa Já prendi todas as ventoinhas Agora precisamos prender as tampas laterais Vai ficar engraçado isso aqui, tá? Olha essa tampa Aí depois vai do outro lado E aí vai completar a quantidade máxima de ventoinhas que a gente pode ter E agora, antes de qualquer coisa Vamos instalar o hardware Placa-mãe, placa de vídeo E vamos ver o que dá Vai ser da hora Finalmente estou instalando uma peça Que não é ventoinha, mano Vou organizar aqui Vou prender os cabos na placa-mãe Vou pôr a placa de vídeo E, Rafa, eu tava pensando aqui Sobrou espaço aqui pra pôr umas ventoinhas ainda Dá pra pôr mais É, mas aí teria que abrir o buraco Então não dá Teria que já ter feito pensando nisso Realmente, daria pra ter mais de 62 Bom, Rafa Eu liguei aqui Na gambiarra mesmo Por quê? Porque eu tô com medo de acontecer algum imprevisto Depois que eu montar tudo Então eu vou dar um start na máquina Tá sem placa de vídeo até Só pra ver o que acontece Aí depois a gente organiza e prende tudo bonitinho Nem tá os LEDs ligados na placa-mãe aqui Tá só as ventoinhas na fonte mesmo Vamos ver o que dá Se der bom, nós temos bons resultados aqui E eu já vou ficar bem feliz Vamos só dar um start aqui na máquina Parece que ligou Essa aqui não ligou Nem aquela Essas aqui também não ligou E tem alguma vibrando muito Achei Essa aqui tá com o parafuso desapertado Esqueci de apertar um parafuso Mano, não tá tanto barulho como eu imaginei Mas tá um ventanil Um ventanil não Um vendaval É, aquelas ali ficou faltando mesmo Ah, falta o conector Tô com medo de pôr o dedo Se eu prender o dedo aqui Eu perco o dedo Bom, eu vou ligar aqui agora As outras que faltam E aí nós vamos fazer um teste final Tá fazendo bastante barulho aqui de vento E o vento é forte aqui atrás, tá? Mas o que eu tô mais curioso Será que diminuiu a temperatura ou não? Pera aí que já já a gente volta Deixa eu montar tudo aqui Pra gente ver tudo encaixado Galera, terminei Finalmente Passou alguns dias aí pra eu conseguir terminar Até porque faltou alguns parafusos No meio do processo Os conectores não deu Os adaptadores Então deu um pouquinho de trabalho Mas vou te falar Já tá ligado O barulho não é um forte E cara, eu tô ficando até com frio Porque eu tô atrás aqui Da onde as ventoinhas estão soprando em mim Mas se liga como ficou O meu computador com 62 ventoinhas Mas no mínimo ficou engraçado esse negócio Cara, não tem porquê se fazer isso Até porque, ó, vibra até minha mesa O barulho é absurdo Cansa em dois minutos Vai encardir meu computador inteiro Vai ficar tudo cheio de poeira Mas o que nós queremos saber É que se com 62 ventoinhas de gabinete Nós temos resultados melhores Se muda alguma coisa E como seria pela brincadeira Bom, tá tudo ligado Agora vamos pro teste Temos aqui 62 ventoinhas Na verdade não vou mentir não Temos 65 Porque tem uma daquele lado lá Que parou de rodar Mas eu não vou desmontar tudo Pra fazer aquela volta funcionar não É normal As coisas acontecem às vezes Vamos pro teste agora E vamos ver qual o resultado Que vai ter nesse negócio Lembrando que tem mais ventoinhas Do processador Da placa de vídeo e da fonte Então tem mais de 62 até Vamos testar aqui rapidinho Rafa, bom, eu não sei se vale a pena fazer isso Pra poder refrigerar um computador melhor Mas nós abaixamos de 10 a 15 graus no geral Podemos dizer que no Formark A placa de vídeo ficou em 69 graus Processador 57 graus E no AIDA 64 Que estressa bastante o processador 84 graus No geral 10 a 15 graus a menos Do que os testes anteriores Então podemos dizer que sim 62 ventoinhas faz bastante sentido Tem que tomar cuidado Pra botar a mão aqui Porque corta o dedo A gente já fez esse teste agora No passado sem querer Eu tava olhando também aqui Os sensores da placa mãe E nós temos Placa mãe a 29 graus Nós temos o VRM a 34 graus Então nós temos tudo dentro do gabinete Geladinho Geladinho E eu também reparei numa coisa São tantas ventoinhas que a gente acaba Se bagunçando ali O que eu falei no começo do vídeo Rafa? Que ia entrar ar gelado pela frente E por essa lateral Ia sair por essa E sair por cima Entendeu? E entra ar gelado por baixo também E o ar quente ia sair por cima Certo? Sim Só que se você reparar As ventoinhas de cima Estão invertidas Elas estão pondo o ar pra dentro também Não é um problema Porque todo o ar tá saindo por aqui ó Tá saindo de boa Eu não vou mudar Porque vai dar muito trabalho E não vai mudar nada No resultado final Eu tenho certeza Mas preste atenção Na hora de instalar essas ventoinhas Por quê? Se você tiver 3, 4 ou 5 ventoinhas Vai fazer muita diferença Se elas estiverem erradas Aqui Foi porque eu não percebi E tem 62 Então não vai mudar muita coisa Mas tome cuidado Na hora de instalar uma ventoinha Se você gostou desse teste experimental E comenta Se a gente deve fazer Rafa tava pensando no seguinte Fazer o computador gigante Já pensou? A placa de vídeo gigante Como que seria fazer o computador gigante? Que tivesse mais ventoinhas até do que esse daqui Podemos fazer ou ventoinhas gigantes no caso né? Seria da hora Será que esse vai pro Guinness? Mano Eu não pesquisei velho Vou deixar pra galera pesquisar Rafa Galera Pesquisa aí Comenta nesse vídeo Se tem recorde do Guinness Book de ventoinhas Eu esqueci de pesquisar Comenta Se tiver Nós vamos quebrar o recorde no próximo vídeo Fechou? Só que aí é 500 ventoinhas Aí eu vou ter que acumular mais uma quantidade Mas não tem problema Eu vou acumulando e a gente bate o recorde Comenta aí se tem o recorde ou não Deixa o like Se inscreva no canal Compartilha com teu brother E manda aí pra todo mundo Que tem o PC que esquenta E precisa de uma quantidade de ventoinhas Como essa daqui É nóis galera Tamo junto Um abraço E fui Ah fui pesquisar aqui Parece que não existe essa categoria Então a gente bateu o recorde Só precisava do fiscal aqui É recorde É recorde É recorde Tá documentado Tá documentado é recorde Se o fiscal quiser vir ver Pode vir Tá funcionando Tá funcionando Tá funcionando Tá funcionando